BMW 118i 2013 Reiniciar pastilhas, reiniciar manutenção, reiniciar óleo O procedimento Apertar o botão Ligou a chave Botão, lado esquerdo Segura apertado Mensagem de pastilha, soltou o botão Apertou e segurou Reinicializar, soltou Apertou o botão e segurou Aqui no caso falhou Porque o problema está no sensor de pastilha Mas para passar a configuração Apertou de novo Mesmo esquema, apertou, segurou Ele resetou o óleo Apertou, segurou, resetou a pastilha dianteira Apertou, segurou, resetou a inspeção do veículo Óleo do fluido de freio E a pastilha traseira Terminou, só desligar a chave Música E aí E aí